Fabinho, segura aí de novo. Bora. O que eu vou dizer, o futebol de Pernambuco tá parecendo a APAC. É neve de um lado, é fogo do outro, é um negócio absurdo, né? Bota o hino do Náutico aí, Rogério. Bota aí o hino do Timburgo. O Náutico apresentou ontem o volante, que é zagueiro também, Renan Foguinho. Ele veio da Turquia pra tentar tirar o Náutico, né, daquele negócio. Carrega fogo! Enfim, bota aí, vai. O Náutico vai pegar fogo! Mas calma, porque essa não é a reportagem sobre crise ao Virrubra, não. Essa é uma reportagem pra gente encontrar solução pro momento do Timba. E a solução passa por ele, que pode incendiar o time do Náutico. Conheça Renan Foguinho, o jogador do Náutico foi apresentado ontem. Depois de várias temporadas no futebol turco, o atleta volta ao Brasil e atuando logo em duas posições. Minha posição original é volante, né? Mas como eu tô há cinco anos na Turquia já, é necessário fazer mais de uma função. Então, por muitas vezes eu fiz outras funções, até parte de zagueiro mesmo. Foguinho também jogou no Atlético Paranaense, no Atlético Goianiense e passou até pelo futebol de Belarus. O que danado é isso. Belarus é um país do leste europeu e um dos pontos fortes de Renan é a bola parada, justo onde o Náutico tem mais sofrido. Todo mundo tá ciente do que vem acontecendo e isso vai ser corrigido o mais rápido possível. Acho que é o trabalho do dia a dia que faz com que isso mude. Hoje, Foguinho tá com 31 anos, mas ele era apenas uma brasa quando foi vice-campeão mundial pela Seleção Sub-20 lá em 2009. O volante não é o único com experiência internacional a reforçar o Náutico, não. O boliviano Busta Amante já tá regularizado. O pessoal tá muito focado, muito concentrado pra poder corrigir essas situações e conseguir voltar a vencer as partidas pra que saia logo dessa zona incômoda e comece a arroliar outras coisas dentro da competição. Essa arroliar, menino, o negócio aqui é bom. Deixa eu mandar logo um abraço aqui pra Pelada do Zé, em Peixinhos, é no campo do Nascedouro. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se chocar Foguinho com a Neve, a Neve apaga o Foguinho ou o Foguinho derrete a Neve? Rapaz, não cumpri. E aí? Aí os nevam dizer assim, rapaz, não vai chocar nunca que aqui eu sou sério. Mas tem Pernambucano em Paruana. É, mas será que vai ter Neve em Paruana ainda? Jogando a bola aqui em Foguinho, né? A gente não sabe. Será que vai ter Foguinho? Não sei. Vamos lá. Foguinho no Náutico é um volante que joga com um zagueiro, mas segundo ele tem qualidade pra saída de bola. E aí, veja, Foguinho e Bustamante. E aí? Bom, qualidade de marcação, já que o Bustamante é um cara que sai mais, é o mais importante pra essa função que o Náutico tá precisando agora. O que me chama a atenção é o Náutico procurando muito no mercado estrangeiro, né? Dificuldade pra contratar no mercado brasileiro. O que pesa a favor do Foguinho é o seguinte, ele teve passagens longas pelos clubes onde ele estava. Foram três anos no clube, três anos no outro, ou seja, é um cara que tem sequência de jogo. No futebol turco, a gente não sabe as características, o quão é semelhante ao futebol brasileiro. Mas parece que um jogador que vem acrescentar, tem passagens pelo Atlético Goianiense, pelo Atlético Paranaense. E eu acho até que, se for pela necessidade, ele vai jogar em zagueiro. Porque tá precisando mais de zagueiro no Náutico hoje, com o Ronaldo Alves ainda sem ter encaixado. Tendo só ele, o Camutanga praticamente ali, e o Carlão. Tá precisando mais de zagueiro. Eu acredito que ele vai ser usado inicialmente aí nessa posição. Eu acho que ganha muito o Náutico com experiência, né, velho? Um cara que tem experiência racional junto com o Gustavo Alves. Jogou em seleção brasileira de base, é um cara com rodagem, vai ajudar. Aquilo que a gente tava falando de faltar um líder dentro de campo, não sei se é característica dele, mas talvez seja mais um cara com experiência pra poder ajudar nisso também, né? Sim, pode ser, né? É um cara, a gente não sabe o perfil dele em relação a ser um cara comunicativo. Sim, exatamente. Um cara que cobra dos colegas. Se for, vai cair como uma luva nesse time do Náutico, que tá precisando daquela chacoalhada mesmo, né? Daquele freio de arrumação. Às vezes o time não tá nem jogando tão mal, Eduardo. No segundo tempo contra o Havaí, não foi ruim, não. Só que aquele vacilo, aquela falta de atenção nos minutos finais, tem custado pontos importantíssimos. É, a gente fala da fase, bicho. Quando a fase tá ruim, velho.